Fala Nação Azulina, CSA Povão aqui fazendo mais um vídeo para vocês, essa vez um horário diferente, porque acabei de receber a informação de que o Ney Franco não é mais treinador do CSA, acabou de ser demitido, inclusive era uma notícia que já estava se trabalhando, a gente já ouvia algum rumor, alguma palavrinha no ouvido falando sobre, desde ontem, sobre esse caso, sobre esse fato do Ney Franco ter a possibilidade de ser demitido, desligado do clube, e hoje, agora há pouco, acabei de confirmar, realmente o Ney Franco não é mais treinador do CSA, tá bom? Quebra uma sequência aí de 12 partidas pelo CSA, disputou 36 pontos, conseguiu 5 vitórias, 5 derrotas e 2 empates, um aproveitamento de 47,3% para o aproveitamento do Ney Franco, com 5 vitórias, 5 derrotas e 2 empates, um treinador de renome, um treinador que na sua chegada todos nós, torcedores, ficamos bastante animados, até porque um dos fatores que eu tinha esperança com a chegada do Ney era que o time fosse reforçado, peças de qualidade poderiam vir para o CSA, e vieram alguns jogadores que, por exemplo, o Hernandes, é o jogador que veio com ele, que está dando certo, né, tem o Everton Silva também lateral direito ali, mas não tem o nível do Everton, do Hernandes, mas enfim, fez algumas outras contratações, chegou aí o Nilson, um jogador que não temos muita esperança com relação ao Nilson, veio também o Ian Rolim, que está entrando nos minutos finais de jogo, enfim, essas foram as contratações, um pouco abaixo daquilo que nós esperávamos, né, eu falava aqui, logo no dia do anúncio da contratação do Ney Franco, que só valeria a pena trazer um treinador de ponta, como é o Ney, treinador de Série A, se na mala dele viessem vários jogadores de qualidade para reforçar o elenco, porque a gente cai naquele mesmo discurso, naquela mesma fala de que não adianta trocar treinador se não reforçar o time, e a gente volta a falar também aquele mesmo assunto, pode trazer o Guardiola, sem um time bom você não vai à frente, cara, ninguém consegue extrair leite de pedra, literalmente falando, a mesma coisa você, com um elenco estritamente limitado, e não temos ainda nem 11 jogadores qualificados para o time titular, que saia o elenco, a gente conseguir esperar algo mais do que aquilo que a gente falou no pós-jogo, meio de tabela, certo? Então, a diretoria do CSA, em tomar essa decisão, precisa trazer luz para as coisas, trazer, além de um treinador, reforços, porque não adianta estar trocando treinador o tempo todo, saiu o terceiro, iremos para o quarto técnico este ano, quarto técnico este ano iremos, e sem reforçar o time, cara, de acordo com a necessidade, de acordo com a necessidade. E outra, a informação que eu tenho é que o Ney Franco pediu várias contratações de nomes que possivelmente poderiam resolver os problemas do CSA, e foram travados por questões financeiras, por diferenças mínimas na hora de adquirir o jogador, seja no salário, ou seja, sei lá, em comissão pequena para empresário, o CSA se amarrava a isso, e muitos jogadores que o Ney tentou trazer, que poderiam vir e resolver a situação, não foi liberado para ele trazer. E acabava que ele sempre iria para o plano B, para o plano C, né? Tinha o plano A de determinado jogador, ah, esse aqui, ah, não dá, né? Eu não falo de questões muito altas, não, tá? Estou falando de coisas possíveis. Ah, esse não dá, plano A, plano A, não deu. Aí o Ney ia para o plano B, um jogador mais baixo, né? Na questão de qualidade, consequentemente, de salário. Também não dava. Aí ia para o plano C. Teve um jogador aqui que o Ney Franco solicitou agora a contratação dele, que era o plano D, plano D, para vocês verem como é que funciona o futebol, o departamento de futebol do CSA, né? Sempre esbarra naquela questão de você não ter a liberação para trazer os jogadores que realmente venham para resolver o negócio. Aí vai o Ney Franco embora, vai o Moza, o Moza já tinha ido embora, vai o Ney Franco, o Pivete foi demitido, enfim. E por aí vai, velho. Chega o final do ano e a gente vai estar aí com cinco, seis treinadores e o principal, o necessário, a coisa que deveria ser feito, que é a contratação de jogadores pontuais para esse time, não vem. Não vem. Aí fica rodando em círculo. A diretoria do CSA roda em círculo, em círculo, roda, roda e para no mesmo lugar. Que é não resolver os problemas do time. Eu costumo dizer aqui, muitas vezes eu falei, não é difícil, não está difícil de organizar esse time do CSA. Não está difícil, mas se você se apequenar, você se apegar a minhas quinharias na hora de contratar jogadores, você vai ficar, meu irmão, na mesma. Na mesma, não sai do canto. Começou o campeonato, terminou o primeiro turno, estamos na segunda rodada do segundo turno e não saímos do lugar. É décimo, décimo primeiro, décimo segundo, décimo terceiro. Não sai daí, pô. Não sai daí. Falta de programação, falta de organização, falta de planejamento, falta de decisão, falta de convicção, falta de tudo, falta de foco, de tudo, cara. De tudo. Vai rodar, rodar e não vai sair do canto. Rodando em círculos. É preciso que a diretoria demitir um treinador, lá desde o primeiro, desde que perdeu o próprio Moza, já focasse nas questões de contratar jogadores importantes para o sistema, para as carências do time. Lá no Moza tinha muitas eficiências o time, muitas fragilidades. Veio o pivete e não chegou ninguém, que não tinha força, não tinha moral. O Ney Franco ainda conseguiu trazer, entre os trancos e barrancos, alguns jogadores. Mas tudo limitado, limitado, é uma questão mínima de diferença de valores de um para o outro. E o time, a diretoria se amarrando, se amarrando em questões de valores pequenos. Certo? Então, não adianta. Repetiram aqui. Tudo que a gente vem falando e que vocês próprios torcedores vêm falando também. Não adianta estar trocando o treinador e não reforçar o time. A gente não vai sair do lugar. Não vai sair do lugar. E não ache que demitir treinador foi a decisão esperada pelo torcedor. Tem alguns torcedores que queriam a saída do Ney. Eu, no meu caso, não queria. Não acho que a culpa desses rendimentos aí, do time, sejam do treinador. Ele tem, claro, um percentual. Mas não se extrai leite de pedra, meu irmão. Não se pode contar com o futebol do Aylan para decidir um jogo. Não se pode contar com outro atacante, Marco Tulli, para decidir o jogo. O Della Torre não está fazendo gol. Aí, para trazer um cara para ser a solução de gols para o CSA, vão buscar o Nilsson, lá do Hong Kong, que está há 12 meses parado e nunca fez gol na vida, com 30 anos de idade. Certo? Então, a diretoria do CSA tem que parar de brincar de futebol. Tem que parar de brincar de futebol. Certo? E tratar isso como uma coisa profissional. Ou é profissional, ou beira ainda, é beliscar uma vaga no Z4, ao invés do G4. Se continuar sendo tão amador assim, tão amador assim, vai beliscar é o Z4, cair para a Série C. Cair para a Série C. Beleza? Então é isso, rapaziada. Ó, estamos aqui monitorando, estou recebendo bastante informações aqui sobre possíveis nomes já, mas eu acabei de ligar a live aqui e, obviamente, não vou conversar com vocês aqui ao mesmo tempo que eu estarei apurando mais informações sobre possíveis nomes de treinadores, tá? Mas ainda hoje vai sair um vídeo, certo? Vai sair um vídeo no início da noite com possíveis nomes de novos treinadores que possam chegar ao CSA. Beleza? Então fica ligado, deixa like aí no vídeo, inscreva-se no canal, tá bom? Inscreva-se aí no canal, que assim que sair o nome de um novo treinador ou possíveis nomes, a gente vai estar mantendo vocês informados, tá bom? Inscreva-se no canal, tamo junto e fiquem ligados aqui no CSA Povão. Valeu, um abraço. Tchau.